Por um acaso da vida A probabilidade de existir alguma coisa entre nós era tão pequena Hoje eu paro pra pensar naquele dia e penso Que loucura Começamos nos longos cafés da manhã Sendo nós mesmos E falando sobre todos os nossos planos e sonhos para o futuro Sem imaginar que o nosso futuro seria esse Nosso casamento hoje 22 de novembro de 2023 Prometo Nunca vou esquecer essa data Me lembro da primeira vez que te olhei com outros olhos Me lembro quando você me fazia rir com suas loucuras Com seu despenteado penteado Quando me apaixonei pelo sorriso mais lindo do mundo Preciso agradecer Obrigado Obrigado por me levar aos encontros mais incríveis Obrigado por acreditar em nós juntos Embora nossos planos para o futuro Nos levaram em direções tão diferentes Obrigado por me amar E me mostrar como um homem pode se sentir especial Sou tão grato por tudo que você foi e é para mim Por tudo que você me mostrou e me ensinou Sou grato por tudo que passamos juntos Pois sem esses momentos não seríamos quem somos hoje Obrigado por seus carinhos, amor, apoio e incentivo nos dias difíceis Sou grato por todos os momentos bons que já vivemos E por todos que ainda vamos viver Sem dúvida Sem dúvida A melhor decisão que tomei na minha vida Foi mudar todos os meus planos E ficar com você Naquele dia que tudo parecia tão louco Eu escolhi você Eu escolho você hoje E vou escolher você novamente todos os dias da minha vida Estou constantemente surpreso Com quão incrível e atenciosa você é comigo Com você me sinto seguro, confiante, poderoso e bonito Você é a minha melhor amiga Meu grudinho Minha companheira das melhores viagens De jantares e das bebidinhas Você é a minha inspiração Para sempre dar o meu melhor em tudo que eu faço Eu sempre vou te agradecer Naquele dia ruim você estava lá comigo Mas hoje é dia de falarmos de coisas boas Vamos deixar os dias ruins para trás Daqui para frente Somente teremos dias felizes A cada dia tenho a certeza que fiz a escolha certa Escolhi você, Nathiele Para ser minha mulher para todos sempre Te prometo Que vou continuar te admirando Como te admirei no dia do nosso primeiro beijo Te prometo o amor, carinho, companheirismo E fidelidade que tivemos nesses anos Para sempre Te prometo que estarei ao seu lado Em todos os momentos Até naqueles dias difíceis Te prometo Que continuarei sendo seu amigo Seu melhor amigo Te prometo que continuarei Te incentivando e correndo atrás dos seus sonhos Pois agora Eles passaram a ser meus também Te prometo dar o melhor de mim Para nós Para sempre Te amo muito Então Do tamanho do universo Obrigado 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 Obrigado